Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Ok né, ok né, ok né, oh, 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 oh Eu vou bater aqui nesses caras, você tá ligado mano que agora eu não sou carrasco Alguém pode me avisar quem foi que abriu o asilo de Osasco Na moral não é fazendo freestyle, a batalha tá valendo um milão A batalha tá valendo um milão, o reféu vai gastar com o fraldão Vou gastar com o fraldão, isso mesmo e eu não humilho Vou gastar com o fraldão porque eu cuido e eu tenho respeito e a moral é o meu filho Sabe, vendo que agora moleque, um bagulho e você se concentra As portas de Osasco se abriu, a mesma cidade que você não entra Ah, você tá ligado que eu boto pra fuder Ah, ah, você sabe que eu boto pra fuder Mas aí meu mano, você vai fazer o quê? Você tem amor pelo seu filho, pelo amor que ele não tem o mesmo por você Oh, sem caô, vamos respeitar o momento que o mano incorporou Tá ligado, parceiro, eu chuto sua bunda Chamar seu Deus, eu santo que nenhum dos dois te ajuda Sabe por que você tem um filho, reféu agora não desapareça Que a camisinha do postinho que tu usar, caô um botão na cabeça Da fuga, bota um trap que eu tô achando que tá fazendo trap e o seu madruga Para com essas ideias e sobe no final das contas sem preço Falou de camisinha, você tá cheio de porra no benço Olha só, tá ligado que uma agulha sem enquete O que que é os benços do bike? Fala pra mim, isso é bolsa ou isso não é pochete? Mas calma aí, pera aí que eu vou rimar de novo Esse aqui é o MC K1 Esse aqui dele é só o baba ovo O bagulho é doido demais, presta atenção Você sabe, mano, aqui agora o que que eu presumo Uma vez eu já bati no professor E agora mano, porra, vou esclachar o aluno Ainda bem que hoje tem camisinha Aqui no tempo, então pode crer Se tivesse camisinha no seu tempo Inventarem a gente igual a você Olha só aqui, irmão Abrindo o asilo, não desaponta Tiveram que abrir o asilo Usar que a gente novo hoje só não dá dando conta Eita É com vocês, é com vocês Barulho para as imagens Mike Budipoca Reféu e Cauã Nossa senhora, praticamente 20% da plateia Participou do bagulho Escolhe um, bendito Você mesmo é um bendito que não gritou Então, mano, escolhe um e bota Barulho para Mike Budipoca Kauai Reféu 1 a 0, Budipoca E Mike, quem terminou, começa Chega, Pejó Chega, como é Aê, na moral, família Vamos dar continuidade nesse trabalho lindo Geralta, a mão pra cima Aí, vem Vem, vem, vem Na moral, pra compensar sua vinda Vem, 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 vem Eu Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mais alto Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ta ligado parceiro, eu faço minha rima aqui como faz Falou que bateu no Cauã, tipo, há 6 anos atrás Por isso que agora, parceiro, você já perdi a linha Eu perdi na sua panela, agora você se esconde na minha Aí, pera aí rapidinho que eu tô ocupado O bagulho é muito sério, mano Agora eu faço até o improvisado Calma aí que eu tô muito ocupado Tu sabe o que que eu tô fazendo? Eu tô gravando uma história ao vivo Enquanto eu tô te batendo Olha que agora, moleque, cê sabe o bagulho, eu aqui tá sem sorte Isso só teve uma cena Essa rima 100% de suporte Só que agora o moleque entende o bagulho Que aqui é a sentença Só venha com porra de dança Bota, não tem poesia em presença Pera aí, Bud, eu também vou gravar Mas pera aí, quebrou a câmera do celular Na moral, vem se eu agora consome a sua feiura Quebra avião, quebra helicóptero, quebra um drone Calma aí, parceiro, vou seguindo no caminho Gravando aqui, geral, batendo em vocês mais sozinhos Olha só, irmão, é assim que faz Aê, parceiro, eu te digo, vanda, satanás Pronto, agora todo mundo virou patogênico Foi filmar e saiu com cara de merda no papel higiênico Porra, veio pra caralho, a rima é trágica Foi filmar, mas só que tu queimou a porra da máquina Ah, não para um pouco, vai avante Cara de barata, louca de desinfetante Olha só, sentença, filme esse zóio Essa porra é doença Ele fez um story e eu fiquei com o recalque Era um iPhone, pode devolver pro crauque De novo, porta um iPhone e come arroz com ovo E aí, rapaziada? Cadê as palmas? É isso, é isso Aê, tudo com vocês agora, hein Eu quero muito barulho e respeito Pra quem curtir umas rimas De Refel e Cauã Capitei Mike Budipok É isso, rapaziada Mike Budipok e Brasil Faz barulho pra Cauã e Refel quebrada Palmas, 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 palmas E aí, rapaziada